Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando a nossa aula 4 do curso de Física 1 do EJA. E nessa aula, uma aula bastante importante, nós vamos conversar sobre um assunto aí que vai ser usado em muitas outras aulas, que é a apresentação de uma grandeza nova, a grandeza da velocidade. Até agora, nas três primeiras aulas, nós conversamos sobre duas grandezas físicas, sobre a distância e sobre o tempo. E hoje eu quero mostrar uma relação que existe entre distância e tempo, a chamada velocidade. Vamos dar uma olhadinha, então, na primeira tela. Aqui eu estou definindo a velocidade média. Então, velocidade média é a grandeza física, uma coisa que a gente pode medir, então, uma grandeza física, que mede a rapidez com que a posição de um móvel se modifica com o passar do tempo. Tudo bem? Então, toda vez que a gente estiver medindo, querendo saber o quanto que o carrinho está mudando de posição enquanto está passando o tempo, quando a gente faz essa comparação, essa relação entre mudanças de posição do carrinho e passagem do tempo, a gente tem a velocidade média. E o cálculo da velocidade média vai ser feito por essa relação. Então, isso daqui poderia parecer alguma coisa muito diferente, mas, na verdade, a gente já conhece esses símbolos de almas anteriores. Então, eu estou usando o VM aqui para representar a velocidade média do carrinho. Estou mostrando que ela pode ser calculada fazendo uma continha de dividir entre a distância que o carrinho andou, que a gente chama também de ΔS aqui, que nós fizemos aí na aula passada, o trabalho de cálculo desse ΔS, e em relação ao tempo que passou enquanto o carrinho estava andando. Lembrando que a continha do ΔS que nós fizemos na aula anterior era essa aqui, uma continha de menos, entre a posição final do carrinho e a posição inicial que ele estava. Se a gente faz uma continha de menos, a gente acha a distância que o carrinho andou. E, da mesma forma, se a gente faz uma continha de menos com os tempos, o tempo final menos o tempo inicial, a gente acha o tempo que ele passou enquanto ele estava se movimentando. E aí, ao dividir a distância que ele andou pelo tempo, a gente tem a chamada velocidade do carrinho. Tudo bem? É bem simples essa ideia, mas eu quero mostrar vários exemplos, tá? E os exercícios de vocês, eles vão ser muito em cima desses exemplos. Vocês vão perceber que são muito parecidos. Vocês vão poder seguir os exemplos aí para resolver os exercícios de vocês, tá bom? Tá? Primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo eu coloco aqui, né? Qual é a medida da velocidade de um automóvel que percorre 300 km em 5 horas? Nesse exercício, nós vamos perceber que não vai ser necessário fazer o cálculo da distância que foi percorrida, fazer o cálculo do tempo gasto, né? Para percorrer. Por quê? Porque ele já está dando isso no exercício. Ele já fala que esse automóvel andou 300 km. Então, a distância percorrida é 300 km. Da mesma forma, o tempo que ele levou para percorrer é de 5 horas. Eu vou escrever aqui. Gostaria que quando vocês fizessem os exercícios de vocês, vocês também se preocupassem em fazer isso, tá? Em ler o probleminha e interpretar. Cada número que aparece no probleminha, ele é alguma coisa no nosso exercício. Então, é legal a gente perceber o que é cada coisa e escrever, pessoal. Antes de fazer a conta, tá bom? Então, eu percebi que esses 300 km era a distância que ele percorreu. E que esses 5 horas aqui era o tempo que ele percorreu. Então, eu anotei isso. E agora fica muito mais fácil descobrir a pergunta sobre a velocidade média, né? Interrogação aqui, eu quero saber o que é. E aí, o que eu vou fazer? Vou copiar a formulinha da velocidade média. Ah, é a distância pelo tempo. Por que eu copio essa formulinha toda vez que eu vou fazer o exercício? Porque cada vez que eu copio, eu gravo um pouquinho na minha cabeça essa fórmula. E o dia que eu precisar realmente resolver um problema desse, num concurso, num vestibular, em algum lugar, eu vou me lembrar dessa relação, porque eu falei e escrevi várias vezes, né? É muito importante essa coisa da gente copiar, tá? Querer fazer direto, querer fazer de cabeça, não. Então, copia as informações, vê o que é cada coisa. Depois copia a fórmula. E, por último, a gente substitui os números na fórmula pra poder calcular. Como é que eu vou substituir? Olha aqui, ó. Nesse caso, eu poderia até fazer na frente, mas eu vou fazer aqui embaixo, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha, a velocidade média é o que eu quero saber no exercício, tá vendo? Então, no lugar dela, não tenho o que colocar, eu não sei. Então, eu deixo o próprio símbolo dela, que é esse Vm aí, velocidade média, tá vendo? Eu não sei o valor, eu deixo o próprio símbolo. Do outro lado da igualdade, eu tenho uma fração. Em cima dessa fração, eu tenho a distância. Mas a distância, eu descobri que é de 300 quilômetros. Então, no lugar dessa distância, eu vou colocar o valor. 300 quilômetros. Embaixo da fração, é o tempo, ó. E o tempo, eu descobri que são 5 horas. Então, aqui embaixo, vai o tempo de 5 horas. Observem que, na hora que eu substituo os valores, fica faltando só uma coisa a descobrir, tá vendo? Eu sei a distância e sei o tempo. Eu só não sei a velocidade. Então, agora eu posso resolver esse exercício. Toda vez que fica faltando só uma coisa pra descobrir, qualquer uma dessas três coisas, eu poderia querer saber. Se eu sei duas delas, né? Só quero, só falta saber uma, então eu posso resolver. E nesse caso aqui, tá bem fácil, porque vejam que o que eu quero saber já tá separadinho aqui. Os números já estão todos separados no outro lado da igualdade. Então, quando acontece isso, da gente querer saber alguma coisa que já tá separada na equação, ó. vendo os números estão pro outro lado, eu posso fazer a minha continha. Faço aqui, ó. 300 dividido por 5. Tá bem? Faço a continha dividir, e anoto o resultado aqui. Bom, 5 vezes 6 é 30, então 5 vezes 60 é 300. Esse 300, como é que eu vou medir ele aqui? O 300, esse 60, né? Esse 300 não era quilômetro? E o 5 não era hora? Então aqui, esse 60, ele vai ter o quilômetro e vai ter a hora. Eu vou escrever assim, ó. Quilômetros por hora. E essa daqui é a minha resposta pro exercício. É, terminei o exercício. Então a velocidade desse automóvel, que percorre 300 quilômetros em 5 horas, quando eu fiz a pontinha, eu percebi que é essa aqui. Ah, o cara tá andando a 60 quilômetros por hora. Bem simples esse primeiro exemplo, né? Bastou fazer uma divisão, uma pontinha de dividir, 300 dividido por 5. E aí eu tive a velocidade do carrinho, né? Se ele tivesse, por exemplo, aqui percorrido uma distância de 300 metros em 5 segundos, então aqui no final, esse resultado seria metros por segundo. Se fosse aqui, por exemplo, centímetros e aqui minutos, eu ficaria centímetros por minuto. e assim por diante, tá? Da forma que eu fiz a medição aqui, eu faço, eu coloco na minha resposta. E esse é o primeiro exemplo, pessoal. Vai ter alguns exercícios parecidos com esse primeiro exemplo, né? Foi perguntado sobre a velocidade média, basta fazer essa divisão. Então, pegar a distância, pegar o tempo e dividir. Bem? Vamos pro segundo exemplo. O segundo exemplo, ele pergunta sobre a distância percorrida por um corredor em 20 segundos. Se a sua velocidade é de 7 metros por segundo. Vamos anotar, então, que a gente tem um problema? Olha lá. Primeiro eu percebi esse número aqui no probleminha, 20 segundos. O que será que é esse 20 segundos? Se ele tivesse 20 segundos, só pode ser o tempo que o corredor levou pra fazer o movimento, né? Então, o intervalo de tempo é 20 segundos. Não tem jeito de ser outra coisa. O que a gente mede em segundos é tempo, né? E a velocidade desse corredor é de 7 metros por segundo. Então, vamos anotar aqui, ó. Velocidade média dele é de 7 metros por segundo. A pergunta do exercício é quanto à distância percorrida por ele. Como é que é o símbolo da distância percorrida? Delta S, né? Então, essa é a pergunta desse exercício. Vejam que o probleminha fala das mesmas três coisas que falou no anterior. Só que agora está perguntando uma outra coisa. Está perguntando a distância que ele percorreu. Como é que eu vou fazer agora? Então, depois de anotar as informações, eu vou pra minha forma. Sempre do mesmo jeito, ó. Velocidade é distância pelo tempo. E agora eu substituo os valores na minha forma. Só que agora, a velocidade, que era a pergunta do exemplo anterior, agora eu conheço. É 7, está vendo? A velocidade desse corredor é 7. Então, no lugar da velocidade eu vou colocar 7. Olha, bem no lugar dela, está vendo? No lugar da distância, que é o que vai em cima desse outro lado, eu não sei. Eu vou deixar um delta S porque eu não sei quanto é. Está vendo? A distância, interrogação, não sei quanto é. Então, eu deixo o próprio símbolo da distância. Embaixo é o tempo, né? E o tempo eu tenho, 20 segundos. Então, vou colocar aqui embaixo. De modo que agora eu tenho de novo uma continha onde eu sei duas coisas e não sei essa daqui, ó. A distância. Posso descobrir também. Só que agora não dá pra eu começar já fazendo a continha. Por quê? Porque o que eu quero saber não está separado na equação. Tem coisa junto com ele, ó. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me livrar desse 20 aqui. Tem que mandar esse 20 para o outro lado. Tem que deixar esse delta S sozinho. E a regrinha que nós vamos usar para isso, para deixar a letrinha sozinha quando tiver coisa junto com ela, é multiplicar em X. Desse jeito. A gente vai fazer assim, ó. Quando não tiver nada embaixo, assim, a gente vai imaginar que tem ou um. Sempre que não tiver nada, a gente pode imaginar que tem um. A gente vai fazer a continha de vezes, olha, assim, ó. Um vezes o delta S, tá vendo? Uma vez o delta S. E como uma vez qualquer coisa é sempre a própria coisa, né? Se fosse uma vez 5, era 5. Se fosse uma vez 6, é 6. Uma vez 7, é 7. Uma vez o delta S, é o próprio delta S. Tá vendo? Do outro lado da igualdade, eu tenho uma continha de vezes também. 7 vezes 20. Então, ó. De um lado eu fiz a continha, uma vezes o delta S, é pra ele mesmo. Do outro lado, 7 vezes 20. Já podia ter feito, né? Mas eu quis escrever a continha só pra vocês notificarem. E pra terminar, então, eu posso fazer na frente ou embaixo aqui, a distância que o carrinho andou é de 7 vezes 20. 7 vezes 2 é 14, com mais um zero aí, 140 metros. Então, se esse corredor aqui, se eu queria saber a distância que ele percorreu, né? Se ele tava correndo durante 20 segundos, com essa velocidade de 7 metros por segundo, quer dizer, correndo 7 metros em cada segunda, em um segundo ele andou 7 metros, mas em mais um segundo ele andou mais 7 metros, mais um, mais 7. Ele ficou 20 segundos correndo. Ele andou 7, 7, 7, 7, quantas vezes? 20 vezes, né? Então, 20 vezes 7, 140 metros, tá bom? Esse é o segundo exemplo, então, pro cálculo da distância do carrinho. Agora vamos ver o próximo. Nesse próximo exemplo, a pergunta é sobre o tempo do móvel. Quanto tempo o móvel gasta pra percorrer 400 metros com a velocidade de 10 metros por segundo? Então veja, a pergunta é sobre o tempo. quanto tempo ele gasta pra percorrer uma distância de quantos metros? de 400 metros se a velocidade dele é de 10 metros por segundo. Esse é o probleminha. Toda vez que eu pegar o probleminha, eu vou fazer isso, anotar as informações. Quanto tempo vai levar pra ele percorrer uma distância de 400 metros com uma velocidade de 10 metros por segundo. O que que eu faço depois que eu anotei? Faço a minha fórmula. Velocidade média é sempre a distância pelo tempo, independente da pergunta do exercício. Mas eu vou substituir. Veja, quem é a velocidade do carrinho? A velocidade é 10, então no lugar dessa velocidade vai o 10. Do outro lado, quem é a distância que o carrinho percorreu? 400 metros. Então aqui vai o 400. Embaixo da fração vai o tempo. Quanto tempo levou? Não sei. A pergunta do exercício sai. Então vou deixar o símbolo do tempo aqui pra gente poder encontrar. Vejam que de novo a pergunta do exercício, o tempo, não está sozinho aqui na minha... Está com o número junto. Então eu preciso fazer como eu fiz no anterior. Preciso fazer a ponta em x. Aí eu consigo deixar sozinho o que eu quero saber. Ah, mas não tem nada aqui embaixo pra fazer a ponta. Então eu posso colocar o 1 e aí fazer a minha pontinha. Eu vou começar a minha pontinha em x sempre onde tem letra. Vamos fazer assim, vamos combinar, começar sempre onde tem letra. Tá bom? 10 vezes o delta t. Não sei quanto que é essa conta aqui, porque eu não sei quanto é esse número, né? Se eu soubesse quanto que era o tempo, podia fazer lá. O tempo é 5 segundos. Vou fazer 5 vezes 10. O tempo é 20 segundos. 20 vezes 10. Mas como eu não sei quanto é o tempo, eu só vou deixar escrita essa pontinha de vezes, ó. 10 vezes o tempo. Vou escrever aqui, ó. 10 vezes o tempo. E quando a gente está multiplicando um número e uma letra, a gente só deixa junto assim. Então quando está junto assim é porque está vezes, está multiplicando. 10 vezes o tempo. Igual. Agora do outro lado a gente faz a outra conta. Uma vez o 400. Uma vez o 400 é o próprio 400. Né? E agora eu preciso terminar essa continha então. Ah, se quiser também posso colocar um pontinho aqui representando que está multiplicando aqui, ó. 10 vezes o tempo. Bom? Posso colocar ou não preciso. Se eu não quiser eu não preciso nem colocar esse pontinho. Mas agora para terminar o exercício, veja, esse número que está junto com o ΔT ele está multiplicando. Eu tenho que mandar ele para o outro lado. Como é que eu mando ele para o outro lado? Atenção, pessoal, quem não aprendeu essa parte de equação do primeiro real, né? A gente vai falar sobre isso ali em outras aulas, nas aulas de matemática, tá? Não se preocupem muito com isso. Mas a continha é essa daqui, ó. Eu vou deixar o 400 ao deleitar. Olha aqui, ó. Eu deixo o ΔT foi igual 400 e só esse número aqui que estava junto com o ΔT ele passa para o outro lado. E se ele está multiplicando ele passa para o outro lado dividindo. Ele passa aqui, ó. E aí eu faço uma continha de dividir para terminar essa conta. Ora, esse 10 ele estava aqui, né? Junto com o tempo, ó. E aí ele sai daqui bem aqui embaixo. Todo o número que está junto com a letra ele sai daqui passa aqui para baixo no final da minha conta. Fazendo essa continha de dividir eu vou ter aí 40 e se as medidas eram minutos, desculpa, eram metros e segundos então o tempo deve ser segundo. A distância deve ser metro e o tempo deve ser segundo. Então esse é o nosso exemplo 3 para o cálculo do tempo. Eu quero saber o tempo. Olha, coloco os números, deixo o tempo, passo a continha com o x, então 10 vezes o tempo é igual a 400 vezes o tempo 10 vezes o tempo é igual a 400 vezes 1 que é o próprio 400. Pego o número que está junto com a letra e mando para baixo dividindo. Faço a pontinha e acabou o exercício. Vamos para o nosso último exemplo da aula. Olha lá. Exemplo 4. Calcule a velocidade do móvel na trajetória abaixo. veja que agora eu tenho pontos conhecidos. Eu sei que o carrinho estava nesse ponto de 30 metros e foi se movimentando até a posição de 80 metros. Eu sei que nesse ponto aqui de 30 metros o tempo era 13 segundos, no meu cronômetro estava marcando 13 segundos, mas à medida que ele foi andando foi passando o tempo e quando ele chega aqui nesse outro ponto a medida do tempo já era 23 segundos. E eu preciso, então, nesse exercício, fazer a continha para descobrir a distância que ele percorreu e para descobrir o tempo que ele levou para percorrer. A pergunta do exercício é a velocidade média, mas eu não sei calcular ela se eu não souber a distância e o tempo. Vamos lá? Como é que eu calculo mesmo a distância percorrida? Fizemos isso na aula passada. Eu pego a posição final do móvel menos a posição inicial. Eu vou fazer aqui, 80 menos o 30. isso vai dar 50 metros. Ah, então já sei que esse carrinho andou 50 metros. Quanto tempo ele levou para andar 50 metros? Agora vamos fazer o cálculo do tempo. Como é que a gente faz? O tempo final menos o tempo inicial. Então 23 menos 13. Aqui 23 menos 13 é 10 segundos. E agora sim eu posso pegar a minha fórmula a distância pelo tempo e substituir os valores. Veja, a velocidade eu não sei, é a pergunta do exercício aí. A distância, que é o numerinho que vai em cima, é 50 metros. E o tempo, que é o que vai embaixo, é 10 segundos. Os números que eu encontrei, a distância e o tempo. fazendo a pontinha de dividir aqui, porque toda a fração, gente, é uma pontinha de dividir. E nesse caso eu não preciso fazer em X, não vou precisar fazer, porque o que eu quero saber já está separadinho aqui. Os números já estão do outro lado. Passa a fazer a pontinha. 50 dividido por 10 é 5. Se estava em metros e segundos, então 5 metros por segundo. Essa é a velocidade desse carro. Isso significa que esse carro anda 5 metros a cada segundo que passa. Bom? Depois de um segundo ele já não está mais aqui. Ele vai ter andado 5 metros para frente, já vai estar no 35. Mais um segundo ele vai estar no 40. Mais um segundo no 45. Mais um segundo no 50. Está andando para frente aí 5 metros a cada segundo. É isso que diz, então, a velocidade de um carrinho, tá bom? Quando eu falo, ah, eu estou andando, eu viajei aí e andei com uma média de 80 quilômetros por hora. Significa que a cada hora eu andava 80 quilômetros. Essa que é a ideia principal dessa aula. A ideia da velocidade média. Gente, para terminar, então, os exercícios da aula. Esses são os exercícios da aula para vocês fazerem. Esses exercícios estão aqui no vídeo. Eu vou colocar para vocês, depois eu posso colocar para vocês no WhatsApp também, né? como atividade para vocês poderem fazer, como eu estava fazendo nos anteriores. Mas se vocês quiserem congenar a tela aqui para fazer, vocês podem usar também o próprio vídeo para fazer atividades. O exercício número um, calcule a velocidade média. Então, letra A, letra B, letra C. Os três, né? São iguais ao primeiro exemplo aqui. Qual é a velocidade de um móvel, né? Mesma coisa esse primeiro exercício aqui. O segundo exercício, ele quer saber sobre o tempo. Já é parecido com esse daqui, com esse exemplo 3. O terceiro exercício, quer saber a distância percorrida. Parecido com esse exemplo 2. O quarto exercício é parecido com o quarto e o quinto, né? Se parecem aí mais com esse último exemplo, né? Isso que eu queria mostrar para vocês. Tomar que vocês tenham entendido de feitinho, né? Vocês poderem fazer todas as atividades. Procurem fazer com organização, tá bom? E na próxima aula a gente continua, pessoal. Obrigado pela atenção e até mais.